Oi gente, conforme prometido, hoje eu vim preparar com vocês aqui a misturinha capilar para tratar os nossos cabelos. Eu já falei dos muitos benefícios que a cenoura traz para os nossos cabelos e hoje eu vou usar o óleo de cenoura caseiro, cheio de vitaminas e do beta caroteno e aqui dentro para preparar, como vocês viram, eu usei o azeite de oliva extra virgem, que é um produto hidratante e nutritivo e que dá resultados rápidos aos nossos cabelos. E hoje eu vou preparar aqui a nossa receitinha. Eu vou usar uma hidratação, duas colheres de sopa bem generosa, mas as medidas dependem do tamanho do cabelo de vocês, tá? Vai de acordo com o volume e tamanho do cabelo de cada uma. Agora, do óleo de cenoura, eu vou usar apenas uma colher de sopa. Depois é só fazer a misturinha. E com o cabelo lavado, é só aplicar. Eu já lavei o meu cabelo duas vezes com shampoo, retirei o excesso da água e agora vamos para essa aplicação. O tempo de duração desse produto no cabelo será de 15 minutos. Eu vou deixar 15 minutos, mas se vocês quiserem deixar 20, 25, pode. Vai depender da situação que o seu cabelo se encontra. Finalmente, chegou o momento da aplicação dessa misturinha poderosa. E é poderosa mesmo, porque ela fortalece a fibra capilar e dá brilho aos fios. O betacaroteno presente na cenoura, que está contido aqui dentro desse azeite de oliva extra virgem, vai nutrir, hidratar, fortalecer os cabelos e quem quiser usar na raiz, pode aplicar o óleo puro para estimular o crescimento, fortalecer e dar a fibra capilar mais resistência. Após a aplicação, eu só penteio o meu cabelo e depois faço aquele nó com os fios mesmos. Vou deixar agir por 15 minutos, como falei no início. Mas vocês podem deixar no máximo até 25 minutos, depende do tempo de vocês. Vou aguardar aqui os meus 15 minutos. Cabelo seco e enquanto eu esperava eles secarem, fiz as unhas. Se vocês conseguem ver, a cor desse esmalte se chama filtro de onça e é um dos queridinhos que irão arrasar na primavera agora, 2023. E o que vocês acharam do resultado da misturinha do óleo de cenoura com apenas a hidratação em meus cabelos? Deixem aqui nos comentários. Beijinhos, até mais! Beijinhos, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!